É isso, é isso, o nome você já conhece, né? É nome ou número? É nome ou número? Fica a seu critério 33 artigo 12 Mesmo sem sapate Rende com meu cartão clonado Ela botou silicone e lente Não queria namorar O Gino me troca por ninguém Porque eu paguei com card Várias roupas lá na shape Eu falei, sou fora da lei Bandido Bate com o bundão, vai tremer o teto do vizinho Ela cai por cima do seu malvado favorito Ela cai, cai, ela cai por cima do seu malvado favorito Eu falei, sou fora da lei Bandido Bate com o bundão, vai tremer o teto do vizinho Ela cai por cima do seu malvado favorito Ela cai, cai, ela cai por cima do seu malvado favorito Vou fazer tudo para que agora possa agradar Porque sinceramente eu cheguei à conclusão Que as senhoras, os senhores e os senhores Só gostam de putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Pois você que é o novecentos, nove zero zero Putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria 33, artigo 12, mesmo assim, sapato e rende Com meu cartão clonado, ela botou silicone e lente Que não queria namorar, hoje não me troca por ninguém Porque eu paguei com card, várias roupa lá na shape Eu falei, sou fora da lei Bandido, bate com o bundão, vai tremer o teto do vizinho Ela cai por cima do seu malvado favorito Ela cai, cai, ela cai por cima do seu malvado favorito Eu falei, sou fora da lei Bandido, bate com o bundão, vai tremer o teto do vizinho Ela cai por cima do seu malvado favorito Ela cai, ela cai por cima do seu malvado favorito Putaria, putaria Vou fazer tudo para que agora possa agradar Porque sinceramente eu cheguei à conclusão Que as senhoras, os senhores, as vizinhas Só gostam, é de putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Pois foi você que é o novecentos, nove zero zero Putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Uh